Este é um gesto de esperança. É o primeiro dia mundial da malária depois de aprovada uma vacina para a doença. Nas contas da Organização Mundial de Saúde, há já um milhão de crianças protegidas com as quatro doses em três países africanos, Gana, Quênia e Malawi. A mensagem da OMS mudou. A malária é agora uma doença que pode ser prevenida e curada. O objetivo é alargar a vacinação rapidamente a todo o continente. Hoje sabemos que para melhor combater a malária é necessário concentrar-me-nos nos países que têm o maior número de casos, especialmente em África. Estes países devem ser ajudados para que tenham diferentes instrumentos adaptados à sua situação epidemiológica. Em 2020, havia 241 milhões de casos de malária em todo o mundo e, nesse ano, mais de 620 mil pessoas morreram da doença. Quatro países africanos contabilizaram metade destas mortes. Nigéria, República Democrática do Congo, Tanzânia e Moçambique.